Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de Coliseu Estamos aqui com o Iops 164, Osa 152 Iops 199 vs Kras 199 Isra 200 Isra 199 Temos 2 Iops E temos um Kras nesse mapa Que é grande pra caramba Então Ok, eu jogo de longe Então acho que vou ficar aqui Pra receber os buffs da Osa Que vai ser de boa Kras aqui vai começar primeiro Opa, Kras tem pouca vida Mas deve ser, deve atacar bem também, né Tem 1% de resistência a fogo Beleza Até que não tem muita vida Eles não tem muita vida, ó Isra 3.118 O bom é que os dois Israans não podem ficar invisíveis ao mesmo tempo Isso é que vai ser bom Opa, já começa aí Opa, já começa aí A flecha Treta Mas aí quando acabar os buffs do Kras Ah não, o Kras tá sem buffs Já tá hitando Não, Iop Vai lá pra frente, mano Isso A gente tem que ir pra frente, cara Senão não vai dar Deixa eu calcular A Osa pode ir até cá Beleza Fica aqui É a vez da Israan O que que ela vai fazer Ele tá pedindo buff Mas eu não vou buffar você não Você tá longe É bastante longe Eu quero atacar Pera, deixa eu ver aqui Israan 4 4 4 4 4 4 Opa Opa Não, ela tá aqui, velho Isso aqui Beleza, vou já desbufar essa Isran Primeira coisa que eu vou fazer, mano Ó, então eu vou buffar, peraí, deixa eu ver Deixa eu linkar aqui para o garoto não falhar Taca com tudo Vou buffar aqui, deixa eu ver Aqui, o Krasi não vai conseguir usar dispersora Não, envenenada Alma-vieira Relaxa aí, Krasi Relaxa aí Que é nosso Pelo menos vamos conseguir matar a Isran, velho A sério, velho As armadilhas dele chegam até cá, velho Treta Vamos ver o que esse Krasi vai fazer Vai ser complicado Se ele conseguir Travar de algum jeito o Yop Vai ser complicado Taca com tudo Tudo mesmo Opa, não estou gostando do que esse Krasi vai fazer Dispersora E aí, eu uso a dispersora K Não, velho, ele está cá Está lá ainda Ele está lá ainda Tem que estar a dois mil, cara Tira esses três mil de vida Não, cara Ataca com tudo Você matava Minhas duas tempestades 247 Mata, 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 mata Isso Isso, garoto Isso, Yop Boa, caraças Deixa eu organizar aqui agora Aqui ficou Bastante visível Isran não me pega Beleza Deixa eu ver aqui Agora é meu turno, velho Por um Por um Por um Por um que não peguei Esse Menino Chafé, vai lá Isso, Chafé Vai lá Atrapalhar Não fica na minha frente, Chafé Que isso, velho Vamos calcular Já estou chegando Ajuda, está chegando Calma aí Eles estão querendo focar na Osa, cara Deixa eu pensar O que é que eu vou fazer Yop não está bufado Pena é que Yop não está bufado Se eu andar Tenho certeza que eu vou Grudar em umas armadilhas Viu Isso Isso Vamos de Crackler Isso, vai andando Vai andando Isso Tretas, esse Crackler ativa o armadilha, cara Mas o Up ainda está bufado Beleza Esse Crackler já chega ali No próximo turno Treta, cara Esse cara está batendo bem na Osa E está sem os buffs Agora também vai atacar o Yop Se ferrar O Yop tinha usado mutilação É Tinha usado mutilação Vamos ver Já matamos um Vai correndo para lá Os assaltos Isso, isso Isso, mano Se bobear Não, não sei se mata Estou bufado Bem As PAs Deixa eu calcular as PAs Pelo menos no próximo turno ele já morre Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá 727 Beleza Islana está preso Osa está viva Vamos continuar assim, galera Opa Esse garoto está batendo E optar com vitalidade Estou perdendo muita vida Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar com calma Vamos de Dragão Vai lá, dragão Corre para lá, dragão Corre para lá Isso Vai para lá Isso Vai ajudando seu dono Se bobear o dragão Já vai desbufar alguém No próximo turno O craque é de agilidade Que é muito bom Pelo menos não tem É Não, vai matar Vai matar Hum A resistência acaba Não Ótimo E vai a turno da espada Ainda por cima É isso, Yop Vai, Yop Mata esse Islana Mata Poder 577 Mata na torta Isso Isso, menino Ah, cara Se eu tivesse a cenoura Eu conseguia bloquear O O cra ali Está de boa Já estou sem poder Já estou sem poder Vamos dar vitalidade Aqui no Yop Beleza E vamos fazer O que? Vamos tirar PA PA não Infelizmente Não tiro Ah, fiquei na reta Treta Cara, eu vou andando Botar fé nesses Bichos aí Vai, Javali Vai, Javali Vai, Javali Eles vão ter que matar A Osa Se o cra quiser ganhar Vai ter que matar A Osa primeiro De qualquer jeito O dragão não chegava lá O cra, que está Completamente cercado Não vai conseguir matar O Yop Ou talvez sim Não sei Não, não vai matar Está com 7 PAs Não mata ninguém Não mata ninguém Está bom 763 Não acaba a vitalidade 4 turnos Beleza Isso Ainda está com poder Não, está com poder Sim, senhor Estraga Ataca com tudo Ataca Ataca aí, mano Cara, vai estar Pra caramba Opa, usou salto Eu estou no da espada? Opa, nem vi Quanto é que tirou Velho Tirou Mil Tirou Sei lá Bastante Pera, ele Não Usou Mutilação Então Estou com 15 PAs Vai uma 356 Eu não quero matar o Yop Mas bom Isso aí Ganhamos Luta Cabulosa 200 Cetinho Vai até 9 Isso aí Espero que tenham Gostado Da luta Deixa eu agradecer E agradecer Bastante Valeu Vai Ah, filho Saiu, cara Que isso, mano E acabou P2P Ó, deixa eu O que eu ia falar Ah, cara Eu não posso mandar Mensagem privada Cara Que isso Bom Eu depois falo com ele Espero que tenham gostado Do vídeo Luta Interessante E foi uma luta Complicada Cara Se a gente não matasse o Isran Logo no início Só te deu Eu ter achado A Isran Com a espada divina De bobeira Eu não tenho muito jeito Encontrando Achando os Israns Felizmente deu certo Espero que tenham gostado Da luta Então Grande abraço Pra vocês Tchau